Agora eu queria ressaltar que esse texto, João 12, é a última vez que Marta, Maria e Lázaro aparecem juntos na Bíblia e parece aqui um final de filme com um final feliz, porque se você parar para pensar que Lázaro estava morto, realmente morto, todo mundo viu a sua doença, todo mundo viu a sua morte, todo mundo chorou o seu velório, todo mundo fez parte do seu sepultamento, todo mundo gastou pelo menos quatro dias consolando suas irmãs e de repente você tem de volta esse que morreu, cara isso é demais para mim, eu já perdi meu pai, ele partiu para o Senhor em 2007 e eu me lembro da minha mãe, quando meu pai estava partindo e ela dizendo para a gente, eu daria tudo que eu tenho para passar mais um dia com ele, para passar mais uma hora com ele, para ouvir a voz dele de novo, para sentir o cheiro dele, para saber como ele está, para saber o que ele está pensando agora e eu não sei se você consegue imaginar, tentar dimensionar o tamanho da alegria que existia nessa mesa, nessa casa, quando aquele que estava morto ressuscitou, eu não estou falando de Cristo, eu estou falando daquele a quem Jesus ressuscitou, Jesus restitui completamente uma família, essa família tem motivo de sobra para se alegrar na presença de Deus, amém, essa é uma família que cara, se eles tivessem motivo para reclamar, esse não seria o dia, porque esse é motivo de festa, Lázaro não está ali como um semi-Deus, Lázaro não está ali como alguém super especial ou acima das suas irmãs, ele simplesmente foi restituído para o seu lugar, então a alegria completa, eu aprendi que Deus colocou uma coisa dentro de nós humanos, a gente, se você parar para pensar, a gente tem mais alegria de ter de volta aquilo que a gente perdeu do que ter, do que alegria de ter uma coisa que a gente nunca teve, eu me lembro que quando eu era adolescente, um amigo meu, eu não tinha muitas boas companhias, mas um amigo meu achou muito legal a ideia de fazer um trote ligando lá para casa, na época que tinha telefone fixo, né, e ele ligou lá para casa, se passando por alguém de um hospital, dizendo, doutor Manuel, esse é o nome do meu pai, meu pai que atendeu no meio da madrugada, e meu pai era médico, ele odiava o telefonema no meio da madrugada, porque ele sabia que era treta, e aí, essa pessoa do outro lado da linha dizia, doutor Manuel, o senhor precisa correr agora para o hospital tal, porque o Rodolfo foi atropelado, ele está perdendo muito sangue, ele não vai resistir, ele vai morrer, olha o grande amigo que eu tinha, achou legal fazer essa piada, né, ligar para a minha casa para falar para os meus pais que eu estava morrendo, nisso meu pai desesperou, ele acordou com essa bomba, meu pai odiava o telefonema no meio da madrugada, porque ele sabia que era treta, agora essa você não consegue medir, o filho dele, o primogênito dele estava morrendo no hospital, e eu e meu pai não tinham um relacionamento muito legal, era uma época que eu era punk, enfim, envolvido com droga, eu e meu pai, a gente só brigava, quando um estava, o outro estava de cara feia, e assim, nosso relacionamento não era bom, mas eu era o filho dele, meu pai foi colocando a roupa, e tropeçando, e perguntando qual era o telefone, chorando, e vestindo a calça, e os quartos eram, lá em casa, eram no segundo andar, meu pai quando foi descer a escada, ele parou para pensar, peraí, hoje é dia de semana, o Rodolfo não sai dia de semana, eu não vi ele sair hoje, e aí meu pai teve a brilhante ideia de ir no meu quarto, ver se eu estava lá, e ele me viu dormindo, eu não sabia de nada disso, eu só acordei com meu pai debruçado por cima de mim, me beijando, me beijando, dizendo meu filho, meu filho, meu filho, e eu achei aquilo muito estranho, meu pai me beijando daquele jeito, me abraçando, me beijando, então ele me deixou e foi para o quarto dele, e eu acordei com aquilo, achei estranho, falei, que viagem foi essa? no outro dia, no café da manhã, meu pai me contou a história, do que tinha acontecido, e aquilo eu percebi, que isso é real, a alegria que meu pai teve de me ter de volta, assim, a gente não sabe quanto tempo passou entre o telefonema e meu pai me encontrar, mas nesse tempo ele perdeu o filho dele, e enquanto ele voltou para o quarto, ele teve o filho dele de volta, então talvez tenha recebido os melhores beijos e abraços do meu pai, por ele ter de volta aquilo que ele perdeu, só estou falando isso para você tentar medir a alegria que tinha nessa casa, e aqui a gente percebe um papel profético de cada um desses três, fluindo muito bem, e eu queria falar um pouco da história deles, partindo do princípio de quando eles aparecem pela primeira vez, a Bíblia diz, que Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Lázaro nem aparecia, e eu acho legal você frisar isso, Lázaro nem estava nessa primeira aparição dessa família, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e Marta estava servindo, enquanto Maria ficou sentada aos seus pés ali e ouviu os ensinamentos, nisso Marta vira para Jesus e diz, mestre o senhor não importa que a minha irmã tenha me deixado a servir sozinha, manda ela vir me ajudar, e nisso Jesus vira para Marta e diz, Marta, Marta, tu estás distraída com muitas coisas quando só uma é necessária, e Maria encontrou a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aqui eu acho uma coisa muito interessante, porque observando simplesmente o perfil, a personalidade dessas duas mulheres, a gente pode dizer que Marta talvez fosse a irmã mais velha, por ela estar tomando a frente, por ela estar dando ordens, e ela ter esse caráter proativo, Maria talvez fosse a sua irmã mais nova, aquela casa então, ela poderia ser conhecida como uma casa de serviço, uma casa onde as pessoas são bem recebidas, uma casa, Marta devia ser uma excelente serva, e isso fica bem claro, porque eu aprendi uma coisa, quando a presença de Jesus se manifesta, você finalmente descobre quem você é, e finalmente você descobre quem você nasceu para ser. Eu tenho tido o privilégio de falar para muitos jovens, e a pergunta mais corriqueira, no meio dos jovens que levam Deus a sério, e que no mínimo estão apaixonados por Ele é, qual é o meu chamado, como é que eu faço para saber qual é o meu chamado, como é que eu faço para saber o que eu nasci para ser, o que é que Deus quer de mim. E talvez a dica, não é a receita, mas a dica mais poderosa que eu posso te dar é, busque a presença, busque um estilo de vida onde você cultua a presença de Deus, onde você se relaciona com Ele. Porque eu aprendi que o Senhor, quando Ele aparece no lugar, quando Ele se manifesta, quem você nasceu para ser, nasce, ou é potencializado exatamente naquela hora. Pelo jeito, Marta sabia muito bem quem ela era. Ela era uma serva. Então a gente pode dizer que Marta é o serviço. Guarda isso no teu coração. Marta é serviço, e a casa de Marta é uma casa de serviço. Enquanto a casa de Marta é uma casa de serviço, todo mundo nessa casa serve. Ou seja, todo mundo que estiver nessa casa faz parte da equipe de Marta. E eu imagino que isso deve ter acontecido com todos os convidados que ela recebeu. As pessoas estavam ali para ser servidas, e Marta servia e Maria ajudava. Maria era parte da equipe. Ou seja, Maria, enquanto você não sabe quem você é, você vem na minha que tu brilha. Ou seja, você anda na minha unção, você anda debaixo da unção dessa casa. Essa é uma casa de serviço, você serve também. Só que o que aconteceu é que naquele dia, não foi uma pessoa qualquer que entrou, foi a presença do Eterno, o Criador de todas as coisas. Aquele que nos criou entrou dentro de casa. E quando ele entra, ele ativa tanto Marta quanto Maria. Ou seja, Marta agora, ela está fazendo o que ela faz, melhor do que nunca. Porque ela que sabe que é uma serva, está diante daquele que fez dela uma serva. Então, Marta está servindo melhor do que ninguém. E eu entendo que quando você faz para Deus, você faz o melhor que você pode fazer. Você não está servindo uma pessoa qualquer, você está servindo o rei dos reis. Então, o serviço de Marta, ele está potencializado ao ponto de ela querer a melhor excelência que ela já pôde dar para um convidado na sua casa. Só que aconteceu algo que para Marta foi uma confusão, porque Maria, a sua equipe, entrou em colapso. Ela falhou naquela hora. Maria ficou sentada na sala, aos pés de Jesus, ali ouviu os ensinamentos. Ou seja, Marta, naturalmente, não está entendendo o que está acontecendo. Justo hoje, você decide não me ajudar a servir Jesus. Então, ela pede para Jesus, Jesus, faz com que Maria venha me ajudar. E nessa hora, Jesus diz uma coisa muito linda, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. A gente pode tirar muito ensinamento disso, mas de um bate-pronto, diante desse contexto, eu posso te dizer, Jesus está dizendo uma coisa é necessária. Uma coisa necessária para você é saber quem você é. Uma coisa necessária para você é entrar no teu rio e fluir perfeitamente nele. Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? É a dela. O melhor que Maria pode fazer, para mim, é entregar quem ela nasceu para ser. Ou seja, é muito bom que ela te ajude, mas é muito melhor que ela saiba quem ela é e me entregue aquilo que só posso receber dela e não de ti. Ou seja, naquela casa, Marta descobriu quem Maria era. Maria não era serviço como ela era. Maria era intimidade. Maria é algo que não dividiu a casa por serem diferentes agora. Agora deixou essa casa ainda mais completa. Essa casa tem serviço e tem intimidade. E eu acho lindo quando dentro de uma casa a gente começa a respeitar o que o outro carrega, porque a gente percebe que o que o outro carrega também é meu. Então agora serviço também tem intimidade, intimidade também tem serviço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.